É enorme. Aqui é a anomalia às 16h43. Aqui é a anomalia às 16h58. E aqui é a anomalia às 15h. Chega dessa bobagem de anomalia. Que negócio é esse? É um asteroide, senhor. De que tamanho estamos falando? Senhor, nossa melhor estimativa é 97.6. Do tamanho do Texas, senhor presidente. Sim, senhor. Dan, e nós não vimos essa coisa vindo? Nosso orçamento para o programa de colisão é de um milhão de dólares. Isso nos permite cobrir cerca de 3% do céu. E o céu é enorme. E os de hoje de manhã? Eram pequenos. Do tamanho entre bolas de basquete e carros populares. Então, ele vai nos acertar. Estamos tentando descobrir, senhor. Que tipo de estrago você calcula? Estrago? Total, senhor. Nós chamamos de destruição global. É o fim da humanidade. Não importa onde ele caia. Nada sobreviverá. Nenhuma bactéria. Meu Deus. O que vamos fazer? Temos 18 dias. Até o impacto com a Terra. O que vamos fazer? Tchau, tchau.